Quase um ano depois da política de Covid-0 chegar ao fim, a economia da China desafia o governo com um crescimento mais lento que o esperado. Neste vídeo, irei te explicar em um minuto o porquê o país está com dificuldade de se recuperar economicamente. O governo chinês estabeleceu a meta de crescimento de 5% do PIB este ano, um percentual considerado modesto para a segunda maior economia do mundo. Passado o primeiro semestre, mesmo uma meta modesta se apresenta difícil. Segundo os índices divulgados em julho, o PIB da China cresceu apenas 0,8% no segundo trimestre deste ano em comparação com os primeiros três meses. E as adversidades nascidas na pandemia e de um cenário internacional desfavorável continuam em vigor. O desemprego entre jovens está em alta, o setor privado reluta em fazer novos investimentos e o valor das exportações e a venda de apartamentos caíram em junho em comparação com o ano anterior, o que mostra uma dificuldade até mesmo em um setor descrito por muitos analistas como a espinha do sal do crescimento chinês durante anos. O mais recente risco foi indicado pela queda dos preços ao consumidor em julho pela primeira vez desde 2021. Agora, o país convive com o fantasma da deflação. Analistas chineses atribuem essas dificuldades a uma recuperação mundial lenta no pós-pandemia e a uma guerra comercial cada vez maior com os Estados Unidos. Outros destacam o quanto as famílias chinesas relutam em gastar suas poupanças após três anos de restrições que forçaram os chineses a gastar suas reservas e agora dificultam o aumento do consumo interno. O governo tem respondido de forma cautelosa, ao contrário do que fez em outros momentos. O Banco Central cortou as taxas de juros, as autoridades oferecem investimentos fiscais para a compra de veículos elétricos e buscam acabar com as restrições para a compra de alguns bens. Recentemente, um pacote de incentivos fiscais para o setor privado também foi lançado na intenção de puncionar a economia. Se essas políticas serão suficientes para o governo cumprir as metas estabelecidas, é algo que ainda não sabemos. Obrigado. 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 Obrigado.